Fala galera, bem-vindos. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma apresentação, dessa vez é a vez da Steamer e se eu não for interrompido, se o vídeo não bugar, se o programa não bugar, essa apresentação vai ser feita, já é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, pelo amor de Deus. Então vou apresentar a minha Steamer level 154, mostrar os equipamentos, uma vez que se trata de uma classe estratégica, ou seja, não é só o set que irá te permitir jogar bem, é uma parte, mas a outra parte é você saber jogar com a raça, então por isso é que eu estou mostrando os equipamentos nessa, na Steamer, ok? Tanto muito rapidamente, que eu já estou farto de falar a mesma coisa, em todas as gravações eu falei a mesma coisa, vou falar a mesma coisa pela quarta vez. Então, vamos às características, temos 3.254 de vida, 11 PAs, 6 PMs, essa vida aqui pode subir mais se eu utilizar a montaria da KRA, e é isso que eu vou utilizar, só que está na KRA, não está na Steamer. Portanto, chega a ter 3.454 de vida, no level 154, muita vida, 4 de alcance, seria 4 de alcance, né? Iniciativa 1.689, mais Invocações 2, não interessa muito, Sabedoria 287, Força 305, Inteligência 408, Sorte 414 e Agilidade 143. Vamos aqui aos detalhes, esquiva PM28, está mais ou menos, sinceramente está mais ou menos, mas a gente pode, eu vou depois mostrar o set, pode utilizar aqui o troféu de esquiva PM, golpes críticos negativos, sinceramente não importa isso, bloqueio 46, 32 de equipamentos, 32 de bloqueio com equipamentos, temos 32 de fuga, está bom, está legal, se fosse 40 seria melhor, mas não dá para por mais, depois temos 10 de danos, ah, chato isso, 153 de potência, 29 danos fixos, 30 danos fixos de água, Depois resistências, tem boas resistências a terra e fogo, 29% fogo, 26% terra, estamos jogando com cram cram, né? Se fosse com outra montaria seria 21, 24, ok? 12% ar e 5% neutro e 5% água, exatamente, depois mais nada. Mas agora vamos aos feitiços, feitiço está tudo level 6, level 5, falta aqui o feitiço convergência, que eu iria utilizar para mostrar uma das coisas que eu costumo fazer, quer dizer, eu costumo não, né? É a primeira vez que eu estou jogando com a estima, eu já criei uma estima, para quem segue o canal há muito, muito tempo, Já criei uma estima no modo danos de empurrão, entretanto, os danos de empurrão foram nerfados, então eu tive que mudar hoje a build, estima é uma raça que eu gosto de jogar, se eu souber jogar, é engraçado de ver jogar, vocês podem ver que a maior parte dos feitiços tem alcance de arrasto estável, essas coisas todas, portanto é sempre bom ter um bom alcance, nesse caso teríamos 4, então vamos aos equipamentos, Tanto, chapéu do carvalho mole, 60, força, 50 de int, muito bem magiado, 20 potência, o máximo, 4 de danos, 5% terra, 4% fogo, varinha do limbo, vita, eu prefiro essa porque essa tira menos força, é a varinha do limbo que estava na cra, que vocês puderam ver no vídeo anterior, está bem, está um bom over aqui, ou exo, ou over, sei lá qual é a palavra certa para isso, depois tem o anel do mulobo, isso sim é um exo, isso eu sei falar, é um exo, acende vita, 38 de força, 23 de agilidade, está muito bem magiado esse anel, 7% fogo, esse é o beta também, precisando disso, salientando, precisando, indicando, vocês podem não conhecer algumas palavras que eu falo, 245 de vida, 33 de int, 60 de sorte, é a capa do Papa Tross, que eu uso 7 completo, a capa do Papa Tross que é essa aqui, não tem a venda no Spirit, pelo menos quando eu vi não tinha a venda, provavelmente se eu criar a Shimmer no Spirit, eu vou ter que farmar aqui os recursos, não são muito difíceis, esses aqui, esses três, é uma questão de matar os monstros, o K-Matrix te dropa fácil, a pena de pingo em real, deve ser super barata, a presa do Perfurou, essa aqui é mais difícil, esses dois se compram através de Oricores, portanto não deve ser muito difícil, portanto, a capa que tem um over de 20 de sorte, exatamente, 20 de sorte de over, danos perfeitos, resistências perfeitas, foi magiado pela Necra, ou seja, por mim, melhor dizendo, está bem feito, mage, Cinto do Papa Tross também muito bem magiado, dá alcance, danos perfeitos, bloqueio perfeito, resistências perfeitas, modificado por mim, não importa salientar isso, né, Anel do Náufrago, depois, Inti, Sorte, Agilidade, quando é um personagem híbrido, convém ter um equipamento que dê dois elementos, pelo menos, essa aqui dá três, dá agilidade, que serve bem para bloqueio, bem para fuga também, ainda dá aqui dois de fuga, poderia dar mais, qual é a receita máxima, seria cinco de fuga, é, mais três, também não muda assim tanto, né, mas sim, muda alguma coisa, mas não muda assim tanto, 238 de iniciativa, está bem legal, e amuleto do Papa Tross também modificado por mim, o Papa Tross eu comprei aqui no beta, ok, comprei no beta, é, depois magueei algumas coisas, fiz over, nesse aqui não ficou tão bem, só fiz um over de 13 de sorte, mesmo assim tá bom, 10 danos perfeitos, bloqueio perfeito e resistência perfeita, ok, depois troféus do Office de Esmeralda, Robusto maior, Maníaco maior, Escapista maior, Ocre e Jogador maior, ok, eu uso esse aqui, para dar fuga, para Coliseu eu não sei se usaria tanto esse, talvez colocaria, o que falta aqui, talvez índio, sei lá, não, mas falta um aqui, não, o Robusto, também a gente jogaria assim, falta aqui o Dolph Spurpora, né, que eu ainda não tenho, tanto na Krah como na FECA eu não tinha o Dolph Spurpora, quando fiz a apresentação, mas essa aqui também não tem, preciso pegar primeiro no Spiritual, então é isso, então vamos testar os danos, no pobre coitado do Secre, que já louvou, já levou com os 3, com a Krah, com a FECA e agora com a Stimmer, o visual da Stimmer também tá legal, vamos colocar o Secre aqui, eu não tô testando num put, porque no put tá bastante lotado, então, emboscada aqui tá mais ou menos isso, 282, 320, 196, espuma, 251, 278, luneta, 244, 271, e agora mais, vou parar de atacar o Secre, senão ele vai ficar bastante machucado, é, ancoragem, 117, 129, arpel, 159, 183, é, mais, vapor, 241, Silastre, 171, 179, acura, 157, 177, então tá legal, depois temos o refluxo sem danos de empurrão, ainda sem o boost, né, 200 mais ou menos, e pirataria, 243, é um bom feitiço pra ganhar um pouco de vida, agora, vamos tentar aqui um combo, deixa eu ver aqui, escafandro, arpel, refluxo, não, não vai tá assim tanto, 330 mais ou menos, faltava aqui 3 PAs, então, próximo, o que é que eu vou mostrar? vou mostrar em buscado, agora, aqui tá um pouco mais, em crítico, chega a dar 400, mas eu não uso muitos críticos, continua tirando bastante, a espuma aqui também bate imenso com o arpel, 415, estamos falando de um personagem level 154, né, então está bastante legal, refluxo, 328, o arpel que dura 2 turnos, essa é a vantagem, e em modo coliseu, pode ser bastante proveitoso, se tiver um iope com intimidação, ou um eca empurrando, ou outra coisa qualquer, depois temos o modo arpoeira, vou só, não vou ativar já, senão o secte morre, aliás, eu vou pra cá, eu vou curar um pouco, a cura que só dá pra usar uma vez, e agora sim, vamos usar boost, e vai hitar bastante, então, 370, falta atacar, vou usar luneta, essa luneta, pum, ainda me hitou, tumba, 450, tirou bastante, tanto mais ou menos, 600, mais o put de 400, mais ou menos 1000 de dano, num turno só, está bastante bom, depois o pirataria que pode roubar a vida, agora já não interessa muito, temos o coraça que protege, corrente, acho que não mostrei o feitiço corrente, tirou 213, e puxa um pouco, assim, só brincando aqui um pouco o secte, antes de matar ele, então, basicamente, uma das estratégias, seria fazer isso aqui, eu não tenho um feitiço pra mostrar, se não, mas dá pra mostrar na mesma, tanto você vinha, aliás, não dá pra fazer aqui, teria que ser, deixa eu pensar exatamente, fazer assim, fazer, ou então uma guardiã, não, vamos fazer, por exemplo, arpoeira, você usava o feitiço convergência na arpoeira, e ficava aqui, e, repara que o secte está bastante bloqueado, daí falta, talvez trocar, cadê, não, nesse caso não estou jogando, mas talvez colocar aí o troféu de bloqueio, exatamente, o armário maior aqui, em vez do robusto, pra fazer essa jogada aqui, por exemplo, com Ecas, com Sadidas, com Enons, por exemplo, dá pra fazer isso bem, aqui não deu pra mostrar, porque eu não tenho aqui o feitiço, mas usava convergência, convergência aqui dura, dois turnos, eu acho, dois ou três, não sei, tanto, basicamente, o dano que o secte, secte ou Ecas, seja a raça que fosse, que estaria na steamer, seria causado na arpoeira, ok, na arpoadora, ok, tanto eu evitaria perder vida, claro que eu precisaria, prender ele ao máximo, ok, nesse caso, não tenho muita fuga, exatamente, estou sem o troféu, o escapista, normalmente seria bom jogar aqui, com o escapista, mas está legal também, ok, tanto é isso, um vídeo rapidinho, mostrando um pouco, do que essa steamer é capaz, espero que tenham gostado, um belo modo, depois, claro, tem aqui o modo, danos de empurrão, com o Kfarsa, com os troféus de empurrão, esse aqui, eu costumo, não sei se eu cheguei a mostrar esse, nesse vídeo, o anel do carvalho molho, é mais pelas resistências, mas eu costumo, eu costumo não, que ainda não joguei, né, mas esse aqui dá alcance, portanto, eu acho que esse aqui é mais vantajoso, e também dá o 7% fogo, portanto, eu acho que é melhor, caso não tenha o anel mulobo, colocaria, gelando PAPM, e pronto, estaria 11 barra 6 na mesma, era 11 barra 6 não, precisaria colocar o anel, de vida, gelando vida, que nesse caso não está aqui, está na cra, então, jogamos assim, ok, claro que com o mulobo, se eu colocar, como é que anda, aqui, ganho um pouco mais de int, repara que antes eu tinha chance, com o elemento principal, agora int sobe mais um pouco, é, mas a questão é que a gente perdeu ali um alcance, portanto, eu prefiro esse aqui, para ganhar 3, e com a montaria da crack, essa aqui, a Drago Peru, a Meximar Fim, que dá alcance, vita e potência, ficaria com 4 de alcance, ok, então, espero que tenham gostado, da apresentação da Stimmer, não sei se vou criar ela no Spirit ou não, de qualquer jeito, tentarei fazer aqui uns coliseus, então, espero que tenham gostado, grande abraço para vocês, falow, espero que o vídeo não tenha bugado dessa vez, pelo amor de Deus, então, falow.